Olá pessoal, bom dia! Saímos para ir no parque, Parque Vila Lobos, mas sem condições de entrar no parque. Os paulistas estão todos no parque hoje. Tudo parado, uma fila quilométrica. Gente do céu, olha o tanto de gente para entrar nesse parque. Sem condições. Então pessoal, depois da tentativa de a gente ir no parque, nós viemos almoçar no restaurante da Bela Gil. O restaurante se chama Camélia. Depois se der eu mostro um pouquinho lá dentro para vocês. Eu nunca vim, é a primeira vez. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje já é segunda-feira, já é segunda-feira, uma hora, uma e pouquinho da tarde. Então, como eu mostrei para vocês, nós acabamos indo no restaurante da Bela Gil. Comida muito boa, gente. Comemos um sanduíche de carne de jaca, porque ela é vegetariana, é orgânica. Um restaurante totalmente orgânico. Fica aqui na Vila Madalena. Um pouco depois ali do Parque Vila Lobos. O parque estava muito cheio, não tinha condições de a gente ir para lá. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu andei muito de bicicleta na minha infância e até hoje eu ando. E tem um parque aqui pertinho de casa, só descer a rua. Mas aqui não tem pista de bicicleta, mas eu não tenho bicicleta. Então, por isso que a gente vai lá no Vila Lobos para poder andar de bicicleta. Mas, infelizmente, não deu. Estava muito cheio para ir para lá só na semana. Qualquer dia da semana eu vou e vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou andando de bicicleta. É, gente, ainda me equilibro. Então, a gente vai continuar o nosso vlog hoje, segunda-feira. Já fiz algumas coisinhas aqui em casa e eu quero mostrar para vocês o meu filtro. Num vlog passado, eu havia perguntado como limpar o filtro, porque ele fica esbranquiçado e eu sei que aquilo é natural. É a água que está ali se filtrando. Então, são elementos da água que saem por ali. É normal, só que ele mancha, fica esbranquiçado e eu não sabia como limpar. Eu andei vendo alguns vídeos, até do Dr. Bactéria, e eu aprendi a limpar. Aprendi, não. Eu vou fazer a primeira limpeza hoje e vou mostrar para vocês o que é que eu vou usar, o que é que ele me ensinou a usar. Mas, antes disso, eu vou virar aqui meu celular, a câmera do celular, e vou mostrar... Olha aqui, gente, que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Essa criaturinha terrível. Essa, Sininho, é terrível. Eu, no vídeo passado, no vlog anterior, é esse, eu havia trocado ela de lugar. Porque dizem que ela gosta muito, muito de... Não, dizem que os passarinhos, o beija-flor, ela atrai os beija-flor. Porque a florzinha dela, como ela floresce agora em setembro, atrai os beija-flor. Só que eu mudei ela de lugar, olha o que aconteceu, minha gente. Vou virar aqui e vou mostrar direitinho para vocês. Olha o tanto de florzinha, das folhinhas amarelas que caiu. Isso foi de ontem para hoje, eu não limpei para mostrar para vocês, né? E caiu aqui em cima do meu lilo. E olha que... Olha, gente, meu Deus, se eu tiver... Dois dias que ela ficou em outro lugar. Ficou ali na janela, né? Que eu havia trocado. Achei que lá na janela ia ser melhor, né? Mas não foi. Olha isso. Se eu deixasse mais um pouco, ela ia morrer. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei ela essa noite dentro de uma bacia de água, lá no tanque. Deixei ela dormir lá dentro da bacia de água. E agora ela secou, né? Deu uma secada. E eu vou tirar todas essas folhinhas amarelas. E não vou tirar mais ela daqui, né? Queria que ela atraísse os beija-flor ali na janela. Mas ela não gostou de lá. Essa plantinha, como falei já em alguns outros vídeos, ela é muito delicada. Se você pôs ela no lugar, é melhor não mexer. Queria tanto que ela ficasse lá, né? Mas tudo bem. Olha o meu macramê. Gente, amo esses macramê. É uma vizinha minha que faz. Ela faz, dá de presente pras vizinhas. E são lindos, né? Tem aquele ali também, que foi ela que fez pra mim. Eu tenho vários que ela fez pra mim. Eu amo esses macramê. Bem, então vamos lá pra cozinha, que eu vou mostrar o filtro. Ah, antes de eu mostrar o filtro, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, gente. Olha, aqui eu já mostrei em alguns vídeos. Quem viu, vou botar só mostrando a produção. Foi uma encomenda que eu tive de quatro. Eu fiz aqueles dois azuis. E através dos dois azuis, eu tive essa encomenda de quatro. Olha como tá ficando bonito. Já, esse aqui eu tô fazendo. Eu tô quase terminando. Esse aqui já terminei, só falta o acabamento, cortar as linhas, né? E tem mais esses dois, que falta só eu fazer o acabamentozinho com a linha dourada. Ficou lindo, né, gente? Olha. Tá ficando lindo. Quando eu terminar de fazer, antes de eu entregar, eu vou fazer uma mesa posta. E vou mostrar pra vocês. Sabe que eu acho que ele ia ficar muito bonito numa mesa rústica, uma mesa de madeira rústica. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês sabem que pássaro é esse? É o sabiá laranjeira. Eu amo, amo, amo esse pássaro, o canto desse pássaro. E tem uma goiabeira aqui perto de casa e tá bem aqui pertinho, bem aqui na minha janela. Ele tá lá. Então, olha. Tá ficando lindo, né? Então, vamos lá. Vou mostrar. Aqui, ó, outra coisinha. Isso aqui é o meu hortelã que eu coloquei na aguinha aqui, ó. Ele tá enraizando, né? Deixando ele enraizando pra ele, pra ele, pra me implantar ele. Bem, então, aqui tá o nosso filtro. Olha aí. Tá bem manchado, né, gente? Olha. Tá vendo? Esbranquiçado. Bem manchadinho. Então, o que que ele ensina? Ele ensina a lavar. Ele ensina a lavar tanto por dentro como por fora. Ele fala que lavar por fora é só a buchinha mesmo, né? Eu peguei duas buchinhas novas e limpar com bicarbonato. Tanto a vela aqui como por dentro, limpar com bicarbonato de sódio. Aí, depois, você faz uma salmoura, né? Para cada... Lindo. Para cada litro de água, a gente coloca uma colher de sopa do bicarbonato. Então, eu vou lavar. Não vou mostrar aí eu lavando, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E eu quero mostrar outras coisas que eu vou fazer lá com algumas suculentas que eu comprei. Eu quero fazer um vaso de suculenta. E quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu vou lavar aqui meu filtro e já volto mostrando pra vocês. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu. Olha, quebrei a vela. A hora que eu fui besta, eu lavei, eu limpei ela primeiro com a buchinha, com a cor macia, né? Daquele lado macio, do amarelo. Lavei, mas eu achei que é melhor tirar pra lavar. Sempre eu tiro, cada vez que eu lavo. Pelo menos eu sempre tirava e lavava a vela e deixava, secava e colocava de novo. Mas conforme eu fui virar, né, pra eu poder tirar, ela quebrou, ó. O que que eu vou fazer? Eu lavei o filtro, ó, tá lavadinho. Deixa eu pegar aqui pertinho pra vocês verem, ó. Não fica aquelas coisas que as pessoas gostam brilhando. Quando eu gosto brilhando é porque passou alguma coisa. Aqui eu só lavei bem, só com água e a buchinha, e a buchinha desse lado verde, né, pro lado de fora, porque tava tudo embolorado, né? Então, e do lado de dentro só lavei também só com a buchinha e a água, porque o doutor Bactéria fala que não é pra passar sabão, não é pra passar nada. E é só a água mesmo e a buchinha. E aqui também, aqui eu já coloquei a água, coloquei dois litros de água e coloquei duas colheres de bicarbonato, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que dá. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho, uns minutinhos, ele fala pra deixar 15 minutos, depois é só jogar aquela água fora. Não precisa lavar de novo com outra água, só se for uma água filtrada, hein, tudo bem. Mas se não, é só jogar e já pode colocar... Agora eu fiquei sem filtro. Aí eu vou precisar ir atrás de uma vela, né, vou levar essa pra mostrar o tamanho, porque tem os filtros, tem vários tamanhos, né? Então eu vou guardar essa só pra levar, pra mostrar o tamanho. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de lavar ele, né, só jogar água, passar uma água fervida por dentro. E vou encher só essa parte com água fervida, né, que eu fervo, deixo, ponho a água e passo de um lado pro outro, como eu já falei em outros vídeos, pra pegar o oxigênio do ar. Vou deixar gelar na geladeira, aí vou pôr aqui, porque ele fica fresquinho, né? E vou estar usando ele assim. Gente, o que que eu pensei? Se por um acaso eu não achar uma vela adequada pra ele, porque esse meu filtro tá bem velhinho, ele tem assim um, acho que um... Quanto tempo? Dois... Ah, me anda aí uns quatro anos, viu gente, pra mais. E eu não sei se eu vou achar vela assim. Aliás, eu nunca comprei vela de filtro. Então, eu vou tentar. Se eu não achar, eu vou ter que comprar outro filtro, porque esses outros filtros eu não confio. Eu prefiro ferver minha água. Então, eu vou... De qualquer forma, se eu não achar, eu vou comprar outro. Aí, sabe o que que eu pensei? Fazer vaso. Vou usar, vou fazer vaso deles. Porque fica um vaso bonito, né? E esse daqui já é furadinho aqui embaixo, né? Vai ficar, ó. Vai ser legal, né? Mas eu espero não precisar comprar outro filtro, porque o filtro tá caro. Tá tudo muito caro, né gente? Que é que tá barato hoje em dia. Bem, gente. Eu vou terminar aqui então. Vou encher meu filtro com água fervida. Eu tenho bastante água na geladeira que eu andei fervendo, porque a intenção já era encher o filtro mesmo. E vou deixar a aguinha só nessa parte mesmo. E a gente vai tomando assim. E eu tenho dispensa na minha geladeira, mas eu, sei lá, não gosto de colocar água ali não, pra ficar água ficar ali, sei lá. Não sei, eu prefiro colocar no filtro mesmo, que eu confio mais. Aí depois eu vou... Agora é em torno... Que horas que é? São duas horas já da tarde. E eu não almocei ainda, eu vou almoçar. E no finalzinho da tarde, eu vou encerrar o vídeo com vocês, que eu vou tá fazendo um vaso de suculenta. Vou tá mudando-os, né? Vou tá mudando que eu tenho um vaso grande de suculenta, mas eu comprei outras. E tem umas que elas estão muito pra cima, cresceram muito grande. E eu vou colocar ela em outro lugar. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E vou fazer um vaso só com as menorzinhas, tá bom? Aí a gente encerra o vídeo, tá bom, meus amores? Então, até mais. Meninas, olha, tirei todas as folhinhas que estavam amarelas, olha que linda. Molhei. Tem algumas parecendo amarelas pra vocês, mas é bem pouquinho. Tá molhadinha. E agora deixa ela aqui, né? Eu tô com vontade de fazer muda dela, porque ela tá muito comprida. Olha, ela tá chegando aqui no lírio da paz, já enroscando com o lírio. Eu tô com vontade de fazer algumas muda, que assim, quem sabe, dá força também pra ela, né? Porque as folhinhas delas são variagata, né? E elas não estão, elas estão verdinhas, ó. São poucas as folhinhas que estão variagata. Olha, ainda tem uma amarelinha aqui, depois eu tiro. Ela é linda, né, gente? Gente, mais o plantinha que dá trabalho, meu Deus. Mas ela é muito linda. Linda, linda, linda. Então, agora eu vou lá pra área de serviço e vou mostrar pra vocês a suculenta que eu comprei e a ideia que eu tive. Eu não deu pra mim fazer hoje, porque eu acabei fazendo outras coisas na cozinha. Peguei o meu fogão pra limpar bem limpinho, geladeira, e não deu tempo. Mas eu vou fazer e num próximo vídeo eu mostro pra vocês. Mas eu vou mostrar lá pra vocês o que é que eu pretendo fazer lá, tá? Gente, o que que eu pensei em fazer? Vocês estão vendo esse vaso aqui de suculenta? Vou trazer vocês pertinho, olha. O que que eu pensei? Eu pensei em tirar essas aqui, que estão maiores, né? E colocar, eu pensei, sabe esse bulinho aqui, ó? Furar o bulinho e fazer ele de vazio e colocar nesse bulinho. E eu queria colocar essas aqui. Eu vou abaixar aqui o celular, fica mais fácil pra vocês verem. Pera aí. Então, eu queria colocar essas aqui. Colocava essa no centro, olha como ela é linda essa daqui, gente. Muito linda. Ela sai uns pendãozinhos do lado, olha. Linda, né? Então, aí tem essa aqui também. E essa menorzinha. Então, aí eu pensei em tirar os maiores, né? Esses que são maiores. E colocar elas mais pro centro, se bem que tem menorzinha lá. E tirar o maior. Mas o que que eu pensei? Eles eu escorei, tá vendo? Eles subiram, cresceram, porque eu escorei. E esses aqui que eu não escorei, eles estão pendendo. Eles são pendentes. Então, se eu tirar isso daqui, eles vão começar a cair também, né? Então, eu acho que eu não vou mexer, não. Não vou mexer, não. Vou deixar assim do jeito que eles estão mesmo, né? E vou colocar, vou arrumar um jeitinho e colocar essas lá também pelo meio. Vai ficar bem bonito, né? Porque, olha, olha, trazer vocês bem aqui no meinho dele, ó. E colocar essas aqui, vou arrumar um jeitinho de tá colocando todas juntas. Mas não vou tirar esses, não. Porque eu tô achando que ele tá ficando bonito. Porque tá pendendo, né? Olha que lindo. E se eu for mexer, é capaz, né? Não sei se essas plantinhas, elas são bem resistentes. Mas se começar a mexer muito, pode ser que, né? Que morra. Olha na pontinha dela, a coisinha mais linda, gente. Olha. São muito. Nossa, eu tô apaixonada por essas suculentas, viu? Então, se eu tirar esses galinhos, ó. Hoje eu não vou mexer mais com elas, não. Porque eu já tô cansada, já é final de tarde. Mas amanhã eu vou começar a mexer com elas. E tenho certeza que elas vão começar a cair e a ficar pendentes. Vai ficar um vaso bem bonito. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Pro vídeo não ficar tão longo. Depois, quando eu fizer, arrumar direitinho lá no vazinho. Vai ficar bem bonitinho, né? Aí eu venho e mostro pra vocês. Deixa eu mostrar. Aqui, olha. Eu tenho esse caixote faz muito tempo. E eu peguei esse caixote no lixo. Ele era todo... Tava todo feio. Eu lixei ele e pintei. Só que agora também ele já serviu pra tanta coisa. Ele já foi sapateiro. No outro apartamento que eu morava, antes de eu vir pra esse do que é nosso, eu colocava ela. Ele tava bem bonito, tava pintadinho. Eu colocava na porta pra gente chegar e deixar o sapato. Porque em casa nós sempre tivemos esse costume de não entrar dentro de casa com sapato, né? E agora na pandemia isso ficou muito mais forte. Aí ele já foi sapateira. Já fiz um monte de coisa com ele. Agora hoje já tem tempinho. Eu coloquei ele aqui fora. E ele tá servindo pra colocar meus vazinhos. Não é mesmo? Fica lindo, né gente? A gente vai arrumando do jeito que a gente pode. Vai dando um jeitinho. Mas só que agora eu tô com vontade de pegar ele e pintar. Eu tenho umas tintas aí. Tô com vontade de pintar ele de novo. Tô com vontade de pintar ele. E tô com vontade de pintar esse suporte que ele tá em cima. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu afastar aqui mais. Tá vendo esse suporte? Que ele tá em cima. Não dá pra vocês verem. Ó, dá pra ver um pouquinho. Esse suporte, ele era do meu órgão. Que eu tinha um órgão que eu doei. Então eu coloquei o caixote aqui em cima pra tá usando, né? Então eu tô com vontade de pintar o suporte de branco. E de novo, pintar ele de branco. Ele vai ficar com carinha de mais novo, né? Gente, Deus lhe pague. Deus abençoe. Quem ficou comigo até agora. Meu muito obrigada. Se você gostar, tiver alguma empatia por mim, se inscreva no canal. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito. Meu muito obrigada. E que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijos e luz. Beijos e luz. Obrigado.